Paracundê, 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 E-oh Paracundê, 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 E-ah Paracundê, 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 E-oh Paracundê, 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 E-ah Vamo fuder piranha 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 R$$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Para com dê, para com dê, para com dê Vamos fuder piranha Vamos fuder piranha Vamos fuder piranha Vai Vamos fuder piranha, vamos fuder piranha, vamos fuder piranha Fute na brucemia, vai Cê tá com o Rosinha, só tu cê tá com a sereca Cê tá com o Rosinha, só tu cê tá com a sereca Cê tá com o Rosinha, só tu cê tá com a sereca Cê tá com o Rosinha, só tu cê tá com a sereca